Estamos aqui em 99 vidas, o jogo que é um jogo brasileiro. Vamos jogar aqui bem. É um jogo criado pelos carinhos do podcast 99 vidas. Eu não conheço, mas jogos brasileiros sempre são bem-vindos. Eu joguei A Lenda do Herói há muito tempo. Eu não zerei aqui no canal, mas eu cheguei muito perto do final. E eu até queria zerar aqui no canal, só que acho que agora não é mais tempo, né? Enfim, vamos aqui na campanha, que é o modo história do jogo. E dá pra dar um novo jogo aqui. Sim, eu só fiz um ali pra testar dificuldade Easy. Easy é um dos integrantes do podcast, né? Que também é youtuber, Easy Nobre. Vamos no normal aqui, eu acho. Então eu posso selecionar o cara de água, o Easy de raio, o Evans de terra, o Bruno de fogo. Não sei de não sei. Ah, de água. Ah, são meninas, no caso são as versões meninas deles, talvez. Um cara de areia e um cara de ar. Ok, vamos com o de fogo. O coração dos verdadeiros gamers, exatamente. Vamos lá, vamos lá. Carregando. É um jogo beat'n'up, né? Você passa pela ruazinha e você bate nos caras. E falamos que é bem difícil. Opa. Tá, né? Já começou assim. Esse aqui é o tetinha. Também. Morreu, coitado. Paft. O que que é que ele bagulho fica abrindo e não abrindo? Enfim, bora. 98 são... O que que são esses negócios? Esses números ali em cima? Não entendi, não. O que que significam? Nossa. Nossa, ferrou. Foi. Puxou a minha vida. O que que é que ele bagulho fica abrindo e não abrindo? É uma banana. Como é que eu pego? Não! Puta esgrila. Eu usei meu especial ali. Putz. Cheiroso, surginho. É o cascão. Tá bem legal, cara. Os gráficos do jogo, assim. Tá bem agradáveis. Má. Caramba. Foi. Acho que sim. O que que é esse número ali? Começa no 99, mas tipo, eu nem entendi. Olha o Trump aqui. Mentira. Putz, hein. Tá, mais uma vida aqui. Pelo que eu vi, eu tenho cinco vidas na fase. Eu não sei se a fase é de duração longa ou curta. E o jogo tem suporte pra controle e tudo mais. É um jogo que tá bem agradável, assim, o jogo. Tô gostando bastante. Ó, dá pra recuperar um pouquinho de vida. Ah, e tem como... Tem como eu usar meu taco também. Tem como eu comer também, né? Que eu ganho vida, no caso. Esse cara vomitando o quê? Ah, é? Caramba, eu não consigo escapar do sapo. O que o que é isso aqui? Eu vou usar esse especial aqui. Vamos ver como é que é. Nossa! Passo o ponto aqui. Sai daqui. Não. Putz, ele faz... Ele engata o combo. Ele engata o combo. Não tem o que fazer. Foi. Nossa, olha a minha vida, cara. Putz, ferrou muito. Tá com uma caminhão de vaca. É a perseguição. Sério. Ok, vamos lá. Você não vai atropelar o cara, não? Não! As vacas ali, o quê? Eu já tô com três vidas, hein? Putz, tô ferrado. Posso usar de novo? Então vamos usar, né? Pô. Se você pode, use. Use. Matei o sapo? Cara, esse sapo é o meu arco inimigo, na moral. Odeio sapo. Morre. Morre. Olha, o 99 vidas do jogo. Bem colorido. O que é isso? Hum. Hum. O punk. O que é isso sujinho aqui? O mar. De Neymar, será? Não sei. Neymar. Boa. Camiseta da argentina, é isso? O que? Como assim? Nossa. Bora. Dá pra usar o poder já? Acho que dá. Sobreviveu? Pô. É o tetinho, esse daqui? Não, chupeta. Esse aqui é o tetinho, esse aí. Esse aqui é o tetinho. Não. Boa. Cheiroso. Fique fedido. Fique fedido. Boa. Aqui tem dentro dessas caixas. Ótimo. O que foi isso? O videogame? Tá, né? Beleza. Ah! Beleza. Tá, duas vidas. Vamos lá. Não são 99 vidas. Caramba! Nossa. Morre. Ah, não. Putz, boca. Tipo sapo, só de uma cor diferente. E quando os inimigos mudam de cor em jogos de videogame, nunca é um bom sinal, né? Nossa! Caramba, é... Fakosa Extreme ali. Vai. Ah, você defende do fogo também? Que que é isso? Ah, isso não existe, cara. Pô, o cara é um elemental secreto. Você não sabe, ele é o chefão do jogo. Esses sapos são muito chatos. Só porque eu falo vem... Dois. Nossa, não dá pra se defender desses sapos. Impressionante. Vamos lá. Vai. Tudo bem. Ah! Funk? Não, não, não. Funk não. Putz. Funk morre. Isso, pô. Nossa. Tá comendo frango assado, né? Bem... Nossa, recupera a vida inteira. Que delícia. Podia? Eita. 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 Sr. Roberto. Do Roberto Guenzo. Tá, né? Nunca joguei isso aqui, mas tudo bem. Nossa. Não, é... Dá um glitch, sério. Sério que... Há bem os glitches. Nossa. Muito bom. O cara burra, como assim? Nossa. Tá bom, voltando. Vamos lá. Nossa. Nossa. Vou morrer. Aliás, eu vou vir aqui, né? Vai pra cima. Famoso... Caramba. Só dá pra dar dois golpes no cara. Nossa. Não dá pra saber. Com bastante imprevisível. Ele não tá mandando por fogo também. O que é... Meio, né? Nossa. Dá pra atacar duas vezes. Tá, beleza. Não tem como saber. Não... Não tem esquema pra esse chefe. Vamos... Ó, não tem... Ele vai... Umas vezes ele vai... Mais... Outras vezes ele vai menos. Isso é meio estranho. Difícil de falar. Mas enfim. Cadê? Vem um hermano. Nossa. Vai. Morre. Por favor. Die. Morram. Famoso. Morram. 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 Os famosos morram. Morram. Você não morre. Não morre. Olha isso. Não morre. Foi só especial aqui, Tony. Pô, finalmente, né? Pô, três cores. Fase concluída. Roberto Games. Olá, bem-vindo à nossa loja. Essa música é muito boa. Ok, o que dá pra fazer? Que ainda dá pra... Então tem oito mil, né? Dá pra dar mais coração. Mais porrada. Ah, no caso, golpes novos. Não quero mais um coração mesmo. Ah, é vida no caso. Putz, tá. Vou comprar mais essa vida. E depois eu vou o quê? Tomou esse daqui. Vamos comprar esse daqui. Mais uma vida, tá? Mas o quê? Acho que é isso. Sim. Tudo pronto. Obrigada. Eu volto sem nada. Não vai pra segunda fase não, né? Mas ok, galera. Acho que o vídeo vai ficando por aqui, ok? Se vocês gostaram, deixem um like aí. Se inscrevam no canal. E é isso. Valeu, falou. Tchau. Amo vocês e... Tchau. Esse jogo tá bem legal. Epa. É isso.